Eita que hoje o negócio aqui no caso até é bom, viu? Só tem feijão e arroz no bruto. Nada mais. Mas quer saber? Que eu vou aproveitar que o Vieira tá indo pra rua e pedir pra ele e fazer uma mistura. Vieira! Ei, Vieira! Diga. Aproveita que você tá indo lá na rua, meu amor. Vai lá no ombro do frango, entrega um frango pra não cozinhar. Por quê? Fazer de mistura, que não tem nada de mistura, não. Que conversa, Sara. Converse, cara. Dá até os puros, te vira. Liga lá pro pessoal lá que eles entregam. Tem que ser eu. É assim que você fala? Ué, liga pra lá que eles entregam, cara. Pois tá bom, meu amor. Pois tá bom, não se preocupe não, viu? Deixa que na hora do almoço você vai comer arroz e feijão puro. Liga pra lá, que é pra isso que eles têm entregador, pai. Não precisa eu ir lá e comprar não. Meu amor, se eu tô pedindo pra você comprar é porque eu sei que o entregador não vai chegar aqui a tempo de fazer. Eu, hein? Ah, pra baixo da água. Quer saber quando for na hora do almoço você come feijão e arroz puro pra prender? Viu só? Custa nada? Você pode desfavou? É mola uma coisa dessa, cara. É uma perturbação tão grande. Eu cheio de coisa pra fazer. Em vez dela procurar se virar e resolver as coisas, ela tem que estar me perturbando. Se eu tô em casa, ela tá me perturbando. Se eu vou pra rua, ela liga pra me perturbar. Liga pra lá e pede, mãe. Parece que é quadrada. Não sabe pedir nada. Não sabe comprar nada. Pedir pra entregar. Tem que ser tudo eu. Homezinho ignorante da baixa da égua esse daí. Pois agora só de ruim eu vou temperar o feijão só com água e sal. E deixa ele vir dizer mesmo. Deixa o tantinho assim comigo pra ver o que ele vai ouvir da minha boca.